Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, começando aqui mais um vídeo no canal. Estou aqui na loja, cheguei já faz tempo que eu tô aqui na loja. Tem quase uma hora que eu tô aqui na loja já, gente. Mas, o que acontece? Tinha gente aqui na porta quando eu cheguei. Aí a moça entrou, ficou conversando comigo, olhando as coisas e acabou de sair, gente. Já tem mais de uma hora, acredita, que ela tá esperando o carro. E é lá do povoado onde a minha mãe mora e pronto, gente. Não consegui gravar. Aí agora eu vim gravar aqui pra vocês. Vim pra loja agora de tarde, né, porque de manhã teve revisão de Melissa. Graças a Deus tá tudo bem com ela. O médico passou outro tratamento pra ela, que é pra aumentar a imunidade, né. Porque da broncopneumonia, graças a Deus, ela ficou bem. Mas aí pra não tá repetindo essas gripes nela, ela passou um tratamento pra poder tá melhorando a imunidade dela, tá bom? Mas é isso, gente. Vou virar a câmera aqui e mostrar certinho pra vocês, né, o que é que eu vou fazer hoje. Trouxe uma base aqui, gente. Duas bases pra tapete que eu quero fazer hoje também. Aí enquanto a moça tava conversando, já fui adiantando aqui. E vou mostrar certinho pra vocês, tá bom? Olha só, gente. 1h48. Eu cheguei aqui, não era nem uma hora ainda. Era 12h. Se não me engano, era mais ou menos 12h48 a hora que eu cheguei aqui. E aí, gente, tô meio sem sorte, né? Esses dois dias aí meio sem sorte. Por quê, gente? Aqui tá muito calor, né? Muito sol. Aí como minha loja tem um lugar de sentar ali, mais alto, e faz sombra, o pessoal vai sentar ali, né? Mas enfim, olha só, gente. Aí eu vou... Esse aqui já tá finalizado, né? Já tá prontinho, que é o pé do vaso. Aí eu vou fazer o quê? Terminar o biquinho aqui do tapete que faltou, né? A partezinha aqui do tapete que faltou. Colocar a redinha aqui na tampa do vaso, né? Aí eu vou tirar a foto e mostrar certinho pra vocês ali. Mas tá tão delicado, gente, esse joguinho, olhando pessoalmente. Aí, gente, eu trouxe duas bases, ó. Que eu já tô aqui fazendo, né? Pra não perder tempo enquanto o pessoal tava aqui conversando. Trouxe essa base. Aí comecei a fazer aqui agora, ó. O no marrom café. Uma sobrinha que tem aqui. E a sorte, gente, que tinha um cone aqui do mesmo lote, ó. Só tinha esse que é do mesmo lote, que é o 190623M4. Eu peguei um aqui que era o 23M4, mas aqui começava com o 23 aqui também. Aí não era o mesmo lote. Esse aqui é exatamente o mesmo lote. E é por isso que é bom a gente guardar, né? A embalagem aqui dentro. Aí eu guardo a embalagem aqui dentro e já sei que o lote é igual. Aí trouxe esse aqui também, gente. Que eu tinha começado a fazer duas carreirinhas dele no vermelho em casa. E terminei ele aqui na loja agora, enquanto o pessoal tá aqui conversando, tá? Desse vermelho aqui, gente, eu consegui eliminar dois cones, tá? Porque tinha duas sobrinhas, bem pouquinho. Assim, ó. Aí eu usei, né? Eliminei dois cones. E aí eu peguei já um outro cone que tinha aqui, que é o último cone vermelho que eu tenho aqui. Pra poder estar dando continuidade aqui a essa peça, tá bom? Mas é isso, gente. Aí agora eu vou pegar aqui pra terminar esses tapetes, terminar o jogo de banheiro. E volto pra poder estar mostrando pra vocês aí o que é que eu tô conseguindo fazer aqui na loja, né? Aí, no caso, esses dois tapetes e o joguinho de banheiro ali. O jogo de banheiro é o último, né? Da coleção aqui pra fazer. E esse joguinho de tapete, o pazinho de tapete aqui, é dos cinco pares de tapete. São dos dez pares, né? Terminando esses dois aqui, fica faltando oito ainda. Tá bom? Mas é isso, gente. Vou dar continuidade aqui, colar as pérolas também. Daqui a pouco eu volto pra mostrar pra vocês. Então, gente, finalizei aqui o joguinho de banheiro, né? Deixa eu gravar antes que comece a sentar a gente ali na frente, ó. Cinco horas e doze minutos. Finalizei aqui. Vou mostrar pra vocês agora, porque eu deixei logo pra poder gravar, né? Quando terminasse tudo. A redinha está pronta aqui também, tudo arrematadinho, já colado. O tapete que faltava também, um pedacinho já. Todo finalizado, ó, o bico. E a tampa do pé do vaso, né? O encaixe do vaso já estava pronto, vocês viram aí. Vou mostrar pra vocês também, gente. Antes de colocar aqui no chão e mostrar certinho pra vocês, os tapetinhos que eu finalizei também, tá? Deixa eu pegar. Olha só, gente. Mais dois tapetinhos ali pra minha coleção de tapetes. Separei aqui, gente, ó. Ali, dois jogos de banheiro. Um no modelo Aline e um no modelo Mari. Que é uma cliente minha que sempre compra na minha mão. Vai levar pra poder ir pra cunhada dela. Porque sempre que ela compra, ela vê com a cunhada dela qual que é melhor pra poder colocar lá, gente. Ela sempre faz isso. Desde quando eu tinha a primeira loja, gente. Ela sempre compra na minha mão. Olha só. Aí, esse aqui eu fiz no Caravela. Esse aqui é o Floresta. Caravela da Barronco. Floresta da Milano. Beige. Esse beigezinho veio lindo. Mas os beijos que eu tenho ali agora é... Parece areia, gente, ó. Não dá nem pra usar como beijo. Vou usar como areia mesmo. Aí, o biquinho também assim, né? Tô fazendo esse bico super rápido, gente. Que é o bico que eu tô fazendo pra adiantar essa coleção. Porque aí depois eu vou fazer a coleção de Natal com os bicos mais bonitinhos, com picô. Essa coleção... Ah, porque essa coleção não é já pro Natal, gente. Porque eu quero fazer peças com cores de modelo diferente, tá? Pra poder trazer aí pra final de ano. Olha que lindo que ficou, gente. Esse vermelho. Olha esse, gente. Vermelho. Cabaré. Babosa. Da Barroco. Cru e o vermelho da Euro Roma. Da Euro Roma não, gente. Da Eco Brasil. Da Eco Brasil. E é isso, gente. Ficou maravilhoso. Agora eu vou colocar eles ali no chão. E vou mostrar certinho pra vocês. Eles abertos. E já vou pendurar ali, né? Porque eu já quero eliminar os cabidinhos ali da coleção. Olha só, gente. Vou começar pelo tapete. Olha que lindo, gente. Que ficou. Esse não é o modelo Mari, tá? Os tapetes não estão fazendo modelo Mari. Estou fazendo nesse modelo porque ele fica mais pesadinho, ó. Ficou bem bonito também. Vou pegar o outro. Olha esse como fica lindo no chão, gente. Beige com marrom café. Perfeito, gente. Muito bonito mesmo. Vou aproveitar depois. Vou tirar foto deles. Olha. Muito bonito. Pra quem gosta de cores escuro, né? Tem uma cliente mesmo aqui que gosta de cores escuras. Eu fiz dois tapetes pra ela o mês passado. E ela já veio essa semana atrás de mais tapetes de cores escuras assim. Olha só, gente. O joguinho de banheiro. Esse jogo de banheiro ficou tão delicado, gente. Branquinho com lilás, né? Com lilásinho assim mais claro. Ficou muito lindo mesmo. Olha isso, gente. Pra quem gosta de banheiro delicado, ó. Ficou perfeito essa combinação. Ficou muito lindo mesmo. Tá vendo só? As três peças, né? Lilás e branco, tá? Não é com a base crua. Ficou muito lindo. Vou aproveitar e tirar foto deles, né? Olha só, gente. Coloquei ali os dois tapetinhos que eu fiz hoje, ó. Tá vendo? Veja quem tem aqui três, seis, nove tapetinhos. Olha que lindo, gente. Faltando algumas cores ainda. Quero colocar mais cores aí ainda. E aqui ficou a coleção Mari, né? O lilásinho não tinha nenhum. Agora já tem o lilás com branco, ó. O que a cliente tirou aqui, gente, foi marrom. Cru com marrom. Ela vai levar pra ver se gosta. Olha só. E então era dez, né? Voltou pra nove. Se ela ficar com um deles, vai voltar pra nove de novo. E é isso, gente. Vou finalizar esse vídeo por aqui. Meu celular descarregou. Aí fui esperar carregar um pouquinho. Já tá quase escurecendo, gente. Tô indo pra casa agora, tá? Vou finalizar aqui com essa visão aqui dos meus tapetes, né? E dos meus jogos de banheiro, gente. A loja tá voltando a ficar cheia. Olha que coisa mais linda, gente. Vou terminar a produção de tapetes, né? Pra minha coleção só falta oito. Fiz dois hoje, que era dez. Falta oito. Pra depois eu pegar um de cozinha. Quero fazer mais de cozinha. E... Depois os paninhos de prato, tá bom? Mas é isso, gente. Vou finalizar esse vídeo por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado, tá? Se gostou, deixa o like. Se inscreve aqui no canal se ainda não é inscrito. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. E tchau, tchau. E tchau, tchau.